Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar, oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, oh, eu sozinho e você só Por que a gente não se amar um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu, não deu Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar, oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, oh, eu sozinho e você só Por que a gente não se amar um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir, eu sei Mas eu tenho uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Lembra o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Mas antes disso prova um beijo meu E antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu, não deu, não deu Mas antes disso prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Lembra o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu, não deu, não deu Não deu, não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Grita Lembra o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu, não deu, não deu Mas antes disso prova um beijo meu Não deu, não deu, não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Não deu, não deu